16 de Março Neste mesmo dia, na Grécia Antiga, era comemorado o Festival de Dionísio. Este deus, também conhecido como Paco, em Roma, é o deus do vinho, dos grãos, da fertilidade e da alegria. Reza a lenda que este dia deve ser celebrado com amigos, alegria e vinho, pois a alegria nunca faltará para quem celebra esta ocasião. Peça a proteção de Dionísio para que a tristeza nunca se aproxime de você.